Começamos essa matéria jornalística com 15 belas histórias. Histórias de pessoas que passaram por esses momentos, mas agora estão 100% recuperadas. É mesmo que nasci de novo, porque sou Jesus na nossa vida, né mano? Tá cuidando de nós. Sou aquele Deus. E aqui eu não só fiz o teste, como recebi da doutora Jéssica as medicações necessárias, as recomendações, que era para não só eu, quanto também, infelizmente, toda a minha família que acabou pegando, né? Porque a gente mora junto e infelizmente é um vírus que se pega pelo ar. Mas graças a Deus todo mundo já está recuperado. Meu tio que estava internado também já está em casa. E eu sou grato a Deus, não só pela cura, mas pela vida de todos vocês, que deixam às vezes a vida de vocês de lado para cuidar de tantas outras, que infelizmente muitas vezes não reconhecem o valor de vocês. Seja isso pela importância, ou às vezes até mesmo financeiramente. Vocês merecem todo o respeito, toda a admiração do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. A Cidade Breves passa a comemorar o alto número de pessoas recuperadas do novo coronavírus. Ontem foram 14 e hoje mais 15 e poucos casos positivados. Apenas 4. No boletim de ontem, divulgado pela Prefeitura de Breves, apesar dos 425 casos confirmados, o município já contabilizava uma recuperação de mais de 229 pessoas curadas do novo coronavírus. Um outro ponto bonito de se ressaltar é o anúncio de alta para os pacientes. Está acontecendo com lindas homenagens e louvores de tocar o coração. Eu quero ser curado e me ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Eu quero ter o que eu gosto pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar o amor até o valor do sol. Eu seja pra quem me conduz. Eu seja todo dia, todo dia, só um girassol. Um dos médicos da unidade de saúde da Nova Breves destaca o trabalho que vem sendo feito e a importância da música como instrumento de libertação mental. Nós vemos que as pessoas aqui estão chegando mais nervosas. Eu acho que a pandemia não atacou a saúde física, mas também a saúde mental dos pacientes. Muita gente ansiosa, já entrando em depressão, preocupada com seus entes queridos, seus familiares. E eles chegam aqui e já chegam com aquela ânsia de estar curado, com aquele medo de levar isso para algum familiar. E quando a gente leva a música para eles, a gente percebe que consegue acalmar os corações, consegue levar para eles uma certa paz. E acima de tudo, agradecer a Deus pelas vitórias que estamos tendo, que é o mais importante. Com essas 15 pessoas recuperadas de hoje, em Breves, queremos compartilhar um pouco mais de esperança para a vida das pessoas. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o universo a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café. Meu nome é Adriano Prata, eu sou de Breves e estou recuperado do coronavírus. Me chamo Jatlene Gaia, estou recuperada. Eu sou Idalene Ferreira e eu estou recuperada do vírus. Eu sou Aline Silva, sou de Breves e estou curada do novo coronavírus. Meu nome é Raimundo Leonardo de Cleito Xavier, moro em Breves, eu estou recuperada do coronavírus. Meu nome é Raiz Isabel e eu estou curada do novo coronavírus. Meu nome é Simara Pinheiro de Abul e estou curada graças a Deus do coronavírus. Meu nome é Luane Gonçalves, eu sou de Breves e estou recuperada do coronavírus. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o universo a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café. Sentado com os amigos em frente à TV, eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria que eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia, como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. 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 Tchau, tchau.